Música Saca DJ! A novinha gosta, a mulherada se acaba A novinha gosta, a mulherada se acaba Solta a própria Andrade, solta essa parada Solta o pontinho que o baile trouxe em casa Pois chama os amigos, chama a rapaziada Pois chama os amigos, chama a rapaziada Solta o pontinho que o baile trouxe em casa Solta o pontinho que o baile trouxe em casa Solta o pontinho que o baile trouxe em casa Solta o pontinho que o baile trouxe em casa Falta DJ Falta DJ A novinha gosta, a mulherada se acaba A novinha gosta, a mulherada se acaba Solta a própria andata, solta essa parada Solta o pontinho que o baile trouxe em casa Pois chama os amigos e chama a rapaziada Pois chama os amigos e chama a rapaziada Solta o pontinho que o baile trouxe em casa Solta o pontinho que o baile trouxe em casa Solta o pontinho que o baile trouxe em casa Obrigado.